A gente queria que tu montasse a tua seleção atual do mundo, das melhores jogadoras. E aí eu vou te falando talvez a posição, e aí você vai montando a tua seleção. Com a melhor dessas posições, hoje. É tipo um Dream Team por Hélio. Levantadora. Volos. Oposta. Oposta tem uma porrada. Top 1. Vargas. Uma Líbero. Bright. Duas centrais. Não, Líbero é... Bright é... Bright. Duas centrais. Duas centrais. Mas hoje... Elas jogam tão pouco, né? Hoje em dia elas são muito mais... Sei lá, cara. Assim, as duas do Brasil são talvez... Eu gosto da fole da italiana. Essa de Cruyff é boa também, gosto. Pensando assim nos times, né? Nos principais... Principais times. Ah, cara. Taís e Carol. Taís e Carol. Boa. Dois ponteiras. Gabi. Ai, ai. É difícil, tem que pensar no time, né? O técnico, ele tem essa visão, né? Ele tá pensando no tudo. Ele tá montando um time bom, mas equilibrado. A... 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 A Fedorantes... 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 A... A Rússia. Ela é brava. É. Fechão. Fechão? Fechão a seleção? É, tá ótimo.